Ministério da Infraestrutura. Complementar a Cristiane, a Secretária de Economia do Estado, o Fausto também, o nosso secretário aqui da Prefeitura, aqui da cidade de Goiânia, e os nossos diretores da CCR, que compraram esse sonho conosco, de termos aí o setor de aviação cada vez mais sendo operado pelo setor privado. Então, complementar a Cristiane Gomes, o Gustavo Barreto, e também o Miguel, por estarem aqui conosco. Bom, senhores, como eu falei, hoje é um dia de festa, nós sabemos da importância desse evento aqui hoje, ele consagra um movimento que nós fazemos, que tem seis grandes etapas, desde a execução dos estudos, a audiência pública, o envio do material para o Primal de Contas da União, depois a publicação do contrato, aí vem as perguntas, as dúvidas, que a gente responde, e depois, aí efetivamente, o leilão, para que nós possamos estar aqui no dia de hoje, assinando o contrato com a CCR, que venceu um leilão no meio de uma pandemia. Uma pandemia que botou o setor de aviação no chão. O Brasil foi 91% da nossa frota que ficou em solo. Então, o maior evento na nossa história que atinge aí o setor de aviação civil. E o Ministério da Infraestrutura, com a liderança do nosso ministro Tarsísio, a gente vem focado, realmente, em transformar o setor de infraestrutura nesse período de quatro anos, pela oportunidade que o presidente Jair Bolsonaro nos deu de montar uma equipe inteiramente técnica. Eu, que sou servidor de carreira do Ministério há 13 anos, é a primeira vez que a gente tem a oportunidade, efetivamente, de montar uma equipe técnica, uma equipe que está, hoje, extremamente motivada para entregar e fazer esse país dar certo. Nós temos, então, um leilão, que foram três blocos, um bloco no norte, onde nós tínhamos ali o red desse bloco, o aeroporto de Manaus. Tivemos um leilão, também, no Bloco do Sul, onde a CCR também levou ali com o red no aeroporto de Curitiba, e o leilão do Bloco Centro-Norte, aqui, sendo o aeroporto cabeçando esse bloco, o aeroporto de Goiânia, com outros aeroportos muito importantes, e a CCR remata aí, por valor de 754 milhões de reais, mais de 9 mil por cento a mais do ágio que nós esperávamos. Isso é o exemplo de acreditar no país, isso mostra de forma muito concreta que nosso país é um país que tem um futuro brilhante. Brilhante porque nós temos um povo trabalhador, brilhante porque nós temos ativos extremamente, que têm um interesse muito grande no setor privado, extremamente vultosos com volumes significantes de movimentação, especialmente no setor de aviação, que é um modo de transporte integrador no nosso país. Nós temos um país continental, e a gente percebe isso com a movimentação da nossa aviação doméstica, que vem retomando rapidamente após a pandemia. Então o Brasil precisa muito da nossa aviação, da nossa infraestrutura aeroportuária, das nossas companhias aéreas, em pleno funcionamento, para que nós possamos nos deslocar num país continental com rapidez. Bom, então hoje nós temos aqui o aeroporto de Goiânia, estamos aqui no aeroporto de Goiânia hoje, porque esse aeroporto representa, então, esse hedge, né, encabeçou esse bloco, e nós tivemos também o aeroporto de Palmas, o aeroporto de São Luís, o aeroporto de Teresina, Imperatriz e Petrolina. Vai ser muito bom ver a CCR operando em Petrolina e Imperatriz, para a gente ter o setor privado, trazendo a sua excelência, a sua rapidez, em execução de empreendimentos, pelas amarras que os senhores têm, a menos que o setor público, poder entregar com rapidez, qualidade de serviço, níveis de serviço de excelência em aeroportos no interior do país, como Petrolina, como Imperatriz. Bom, são 7,3 milhões de passageiros que serão movimentados nesses aeroportos, nós estamos falando aí de mais de 1,8 bilhões de reais que serão investidos nesses seis aeroportos nos próximos anos, e mais de 30 mil empregos que serão gerados nesse período. A gente fica muito satisfeito, especialmente quando estamos saindo de uma pandemia, onde nós tivemos aí um número de desempregados aumentando de forma significativa, e essa geração de empregos, e o poder que a infraestrutura tem de transformar a realidade, de transformar vidas, ela realmente nos impressiona, e a gente sabe que esses 30 mil empregos também nos motivam muito. Bom, nos próximos meses, nós teremos então a transferência desses ativos da Infraero para a companhia, para a CCR, e nós esperamos então aí o início das obras para ampliar os terminais de passageiro, para a construção das pontes de embarque, para que a gente possa ter aí também a ampliação dos novos pátios, a Taxiway, e implementar áreas de segurança nesse aeroporto tão importante, nesses aeroportos tão importantes. A gente sabe da importância também de ver um grupo sólido, que tem aí mais de 20 anos no mercado, que tem lidando com a infraestrutura e mostrando a sua capacidade, e a CCR então se consolida aí com o número de ativos no setor de aviação, como aí a maior operadora de aeroportos no país. São 17 aeroportos agora com esse bloco, os novos 6 aeroportos, e a gente sabe que os senhores vão estar movimentando aí nada mais, nada menos que 25% dos nossos passageiros no setor de aviação. São mais de 30 milhões, como falou o vídeo aqui, 46 milhões de passageiros que estarão sendo movimentados sobre a responsabilidade da CCR. A transferência desses ativos para nós faz parte de um programa de governo, de um plano de longo prazo do Ministério da Infraestrutura. Nós estamos planejando o setor de infraestrutura como deve ser, como agenda de Estado. Então nós estamos trabalhando com a agenda de 2035, onde a gente estabelece aí, e queremos ver, quanto antes, o nosso setor movimentando aí mais de 200 milhões de passageiros por ano, movimentando em mais de 200 municípios no país, que está aí dentro do nosso planejamento que a gente tem feito para o país. São então 34 aeroportos concedidos na estima privada desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Com esses 34 aeroportos, somado a 5 rodovias já concedidas, a 5 ferrovias concedidas, aos nossos 27 terminais portuários, são 74 ativos que foram transferidos do setor público para o setor privado. Cumprindo uma agenda que nós estabelecemos no início do governo. Queremos transferir o maior número de ativos do setor público para o setor privado, e o Ministério da Infraestrutura vem com muita agilidade, com muito compromisso, junto com as suas entidades vinculadas, assertivamente fazendo essa transferência de ativos do setor público para o setor privado. Nós queremos que o país continue se desenvolvendo, e sabemos que para isso nós precisamos ter processos maduros, precisamos ter segurança jurídica e também respeito aos contratos, que o Brasil deu um exemplo durante a pandemia. A Agência Nacional de Aviação Civil, aqui na pessoa do Juliano e toda a sua equipe, deu um exemplo de cumprimento de contratos, de zelo aos contratos nesse período que exigiu um esforço muito grande do governo, que enviou uma medida provisória já no início da pandemia de forma muito tempestiva, e o Brasil mostrou que ele honra contratos e isso dá uma segurança muito grande para nós termos investidores não só nacionais, como a CCR, mas também internacionais investindo nos nossos ativos de infraestrutura. Bom, senhores, com o avanço da nossa vacinação, hoje são mais de seis, mais de 106 milhões de brasileiros vacinados com as duas doses, são praticamente 71% da população já pelo menos com uma dose da vacinação. Ontem nós tivemos já sete estados sem nenhum óbito por Covid, então isso mostra que a pandemia do Brasil está sendo encarada com muita assertividade, com muita coerência, com muito zelo e a gente percebe que a pandemia está ficando para trás e o setor de aviação vai responder rapidamente como já tem respondido. Abrimos o mercado da aviação internacional, estamos aqui no terminal do México e Internacional do Aeroporto de Goiânia e o que nós queremos é ver esse terminal em pleno funcionamento nos próximos meses com a abertura das fronteiras que foi feito também com uma portaria recente publicada pelo governo federal. Bom, Cristiane, Gustavo, senhores, hoje os senhores estão formando um compromisso não só com o governo federal mas com toda a população de Goiânia e dessas cidades de continuarem prestando serviço de qualidade de excelência que a Infelero vem servindo a essa população. Então, sucesso no concreto do contrato, contem com o Ministério da Infraestrutura, contem com a Agência da História de Aviação Civil e com todo o setor de aviação do país. Obrigado a todos.